Fui pegar o que o Dino me mandou Eu nem sabia que tinha chegado, mano O Dino Ele falou, Alan Tá hora, né, mano Você Você quer assistir aquele ranking of kings, né Acho foda, acho foda que você vai assistir Então ele já mandou Ele já mandou o Ah A bandana do Naruto, mano Pra eu já ficar daquele jeito, né Ele me mandou Me mandou, mano Ele me mandou, mano Na moral, velho Ele é muito Zé Ruela, velho Ontem eu vou pegar meus bagulho Aí do nada tem uma bagulho do Naruto Aqui, eu falei, mano, que porra é esse bagulho do Naruto Daí que eu me toquei com o Dino que tinha me mandado